Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Começando em meu coração. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração.